Hoje pessoal, sejam bem-vindos de novo a FIFA 21 Modo Carreira como jogador. Hoje vamos jogar contra o Cardiff City para a fase 3 da Carabao Cup. No último jogo que trouxe para o canal, jogámos contra o Wolverhampton. Conseguimos aquele empate vergonhoso em que eu sei extremamente chateado com o treinador. Se não disto o jogo, vai aparecer o card em cima para depois veres no fim. Entretanto, em off, fiz um jogo contra o Crystal Palace para o campeonato. Conseguimos ganhar 3-1. Hoje vamos jogar então contra o Cardiff. Vamos ver como é que corre e ir embora para o jogo. Ora, vamos começar o jogo. Acho que o jogo não vai ser difícil, mas... Já começam mal estes gajos. Já começam mal. Bom, quero aproveitar o início do jogo para agradecer a quem se inscreveu no canal. Muito obrigado a todos vocês. Se tu, por acaso, ainda não estás inscrito, inscreve-se. Aqui tens vídeo todos os dias, às 18 horas de Portugal. Bora. Eu vou trazendo quer FIFA 21, quer Minecraft e quero trazer também outros jogos. Esse. Ora. Quando for o Mercado de Janeiro, acho que eu vou, mas é para sair do clube. É, não aguento mais estes gajos. Não sabem jogar a bola. Recuperação. Tenha posse. Esse. Vem. É agora. Boa. Ah. Escanteio confirmado. Ah, foi o puxeto que falhou. É, eu devia ter adunhado. Vem. Ah, velho. O que eu faço com isso? Isso. Vem. Gol. Aí está. Mais um do Mozart. Este puto, este puto, parte a se jogar. Não é quase que o, quase que o, quase que a tia ali na defesa. Mais um bocadinho daqui a noite a pesa. Mas pronto, o gol é gol. O que acontece? Bora. Ah, pá. Corta-me a bola. Isso. Joga aqui. Isso. Vem. Bola por cima. Boa visão. Ó, pá. Estes gás com a porcaria das bolas de salto. Isso. Vem. Vem. Vapá, joga aqui, rápido. Estão da bola. Busca o espaço. Esse é o Oxford. Tocando a bola de pé em pé. Uh. Ah. Para fora. Espero que estejas a gostar da série. Estás a gostar? Deixe-me já o like. Se tiveres... Pelo teu. Alguma ideia. Deixe aí nos comentários. Uh. Olha a batida. Ah. Que grande remato. Ela ia lá. Ela ia lá. Se não fosse o guarda-redes, ela ia lá. Bom. Cinco finalizações. No jogo contra o Ovaramta, não fiz nenhuma. Ah, velho. Isso. A bola está viva ainda. Ah, pá. Toma a bola dentro da área. Tem outro jeito bonito. Oh, oh. Ai, as defesas. Ai, o cara. Desfaz. Pá. Vem. Bora, 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 bora. Opá, opá. Vem-te alixar mais a porcaria das bolas altas, pá. Na linha lateral, é só arremesso. Opa. Na ponta é para cruzar. Não passa na defesa. Ah, porra, pá. Ó, desfaz. Inácio Puceto. Ó, Puceto. Isso. Vem. Vem. Opa, já perderam a bola. Volta. Vem, miúdo. Isso. Ah, pá. Era mais força. Ah, porra, pá. Por que é que não se ataste na beleza? Mas ele tem crédito no jogo. Ele está bem. Já deixou o dele. Dá para perdoar essa bobeada. Ah, pá. Só por um bocadinho. Eu já estou aqui. Já estou a aziar. Isso. Vem. Vem. Um. Gol. Espetáculo. Ah. Da que ser eu a resolver o jogo? Da que ser eu? Ah. Que grande recepção. E que grande remato. Ah. Teve tempo de dominar e fazer. Falhou a marcação. Por isto é que este puto está chamado a seleção. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. E já tenho cinco gols marcados. Bora. Bora. Bom, vamos acabar a primeira parte a ganhar. O que é ótimo. Vai dar além para a segunda parte. Bom, estamos com 45 minutos. Dois golos. Nota 10. O feedback do manager está excelente. Bora. Vamos lá continuar o jogo. Isso. Bom, agora temos que jogar com calma. Estamos a ganhar já. Só que os gajos estão a pressionar bastante. Bem. Oh, treinador. Tira-me este poceto do campo. Tira-me o poceto do campo. Oh, tem que ser eu empurrá-lo para fora. Isso. Bem. Oh, pode, eu, filho. Tu hoje também não estás a dar uma para a caixa. Vem, puto. Isso. Oh, poceto. Não dá, não dá. Não dá, treinador. Tira-me este cais do campo, pá. Já não posso vir aqui no campo. Vem. Isso. Vem. Oh, pá, já perderam a bola. Ah, até que fim. Graças a Deus que me vai tirar as cais do campo. Eu já não possuí-lo. Isso. Vem. Joga aqui, Delofeu. Isso. Vem. Um. Gando é golo. Três, um. Bem-estar. E aí, o guarda-redo também foi muito mal batido. Ah, querias, não era, ganhar ali a bola outra vez. Isso. Bem. Bem jogado. Eu apanhava ali a bola. Bem. Isso. Olha aí, velho. Marca. Opa. Bem. Isso. Visível. Ah, porra. Ei. Agora fiquei lesionado. Golo. Ah, pá, mas eu estou lesionado. Bom, espero bem que não seja grave. Ei, mas o gajo está bem à rasca. É, pá, eu não queria nada ficar lesionado. Não queria nada ficar lesionado. Era horrível se eu ficasse lesionado. Ora. Eu agora não vou poder correr. Pai, treinador, tu não vês que eu estou lesionado, pá. Estás-me agora a chatear com o treinamento. Vai-te a me deixar, pá. Isso. Ó, pá, já perderam a bola. Olha, acho que já estou bom. Bom, mas também não vou exagerar. Ah, pá, esta defesa é uma bosta, meu. Olha para isto. Os gajos não sabem defender. Era um gajo ali sozinho a cabecear. Se não sou eu a marcar aqueles golos, perdíamos o jogo. opa. Ó, treinador, pá. Cumpram um único. Pesa como deve ser. Ah, felizmente que acabou o jogo. Sonha, subimos mais um ou dois golos. Vem Mozart Tem que ser este puto Bom, 55% de finalizações Está bem melhor 2 gols, 94% de passes 83% de divididas Corremos o campo quase todo E o treinador ficou extremamente satisfeito com o nosso jogo Bom, vamos lá continuar Bom mal, testou mais o jogo da FIFA 21 Modo Carreira como jogador Espero que tenhas gostado Se gostaste deixa o like Subscreve o canal se ainda não és subscrito E não te esqueças também de ativares as notificações Para não perderes os próximos vídeos Aqui tens vídeo todos os dias Às 18 horas de Portugal Bom, fica bem E até o próximo vídeo